Episódios como esse acabam fazendo com que as pessoas revelem o que elas têm de bom e o que elas têm de pior. Eu já assisti isso, inclusive, no Incêndio da Mote Kiss. Pessoas que se aproveitam para tentar fazer disputa política, semear fake news, insinuar que o trabalho de resgate não está sendo feito de forma adequada por algum tipo de motivação. Pegam a declaração do presidente Lula quando ele diz que não é o momento de ter divisão, que nesse momento todo mundo tem que ser Grêmio Inter. Claramente o presidente falou que a ordem está todo mundo junto, mas aí as pessoas mal intencionadas utilizam uma declaração como essa como se o presidente estivesse falando de futebol. Então nós estamos nos deparando também com uma disputa desonesta de narrativa, que se aproveita de um momento de dificuldade para explorar de uma forma absurda. Não respeitam sequer as vidas que estão sendo perdidas, num momento que a gente precisaria que todo mundo estivesse trabalhando junto como centralidade, buscar salvar vidas, resgatar centenas de pessoas que estão ilhadas, ajuda humanitária, apoio para aqueles que precisam. Essa é a orientação do presidente Lula, além de precisar gastar energia para desmentir fake news, desinformação de pessoas sem escrúpulos, que mesmo no momento da tragédia, não perdem a oportunidade para revelar aquilo que elas têm de pior. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá.